A gente pegou duas perguntas hoje que, na verdade, falam sobre o mesmo assunto, que acho que é o assunto que tá aí impulsionando as discussões agora, que é a questão da prisão do Lázaro, né? E, enfim, me parece morto, né? A gente já averigou aqui, já checou, então morreu quando, desse encontro com a polícia aí, e Matheus Bilhar diz o seguinte, ó. Esse rapaz recebeu pra matar. Agora morto, ninguém nunca saberá quem mandou matar. Não deveria ter morrido, disse o Matheus. Aí, Marcos T. Leão, concordo com o Joel Gatão. Risadas. O Lázaro deveria ser ouvido. A morte dele deixará muitas lacunas. Acredito que ele era protegido por gente grande. Aí ele fecha com um comentário particular pro Joel. Ah, Joel, esses seus cabelos são maravilhosos mesmo. Marcos é bado. É o cabelo bonito, a gente tem inveja dele, sim. Obrigado, Marcos, porque eu ouço a inveja do Adriles diariamente. Você não sente o cheiro do sebo. A inveja, mentira ainda, por ser mentiroso, invejoso, coisa horrível. Mas a questão é, Lázaro morreu, não vai poder depor ou esclarecer algumas coisas que surgiram aí. Essa questão, por exemplo, dele estar sendo usado pra diminuir o valor de terrenos na região. O que é que vocês acham em relação a isso? Posso fazer só mais uma pergunta em relação a isso? Daqui a um ano, no Congresso Nacional, haverá homenagem para Lázaro Barbosa? Isso. Nossa, né? Óbvio que não, Paulo, ninguém faz isso. Não, Paulo, para aí. O pessoal inventa. Ah, Paulo, por favor, vai, Paulo. Não inventa o negócio. Mas olha no que você tá falando. Não sei. Ah, porque adora um bandido. Mas é uma demagogia isso, não tem nada disso. Agora... Vai, vai pro Paulo, Paulo. Eu fiz uma pergunta, o Joel não respondeu. O Paulo tá tão bonzinho. Não, não vai ter homenagem, Paulo. O que vai ter é o silêncio. Mas pro Stalin vai ter. É, pro Lenin tem. Pro Stalin tem. Pro Stalin tem. Pra Jandira, pois é. Pro Lázaro eles não fazem. Pro Stalin tudo bem. Mas o Lázaro não, imagino. Pois é, quando é ditadores de direita ou de esquerda, o pessoal se sente no direito de fazer homenagens. Pro Ustra também, né? Pro Stalin, pro Ustra, isso aí eles homenageiam. O Lázaro não vai ter homenagem, porque o Lázaro era um psicopata e era peixe pequeno. O peixe grande, os peixes grandes, possivelmente, que estavam por trás deles, esses aí, com a morte do Lázaro, se beneficiam. Tá mais difícil a polícia chegar até eles. Não quer dizer que é impossível. Vamos ver se o caseiro, se alguma outra coisa revela. Mas matando o Lázaro, sem dúvida, ele sabia se tinha realmente esse esquema. Ele sabia de muita coisa. E agora nós é que jamais saberemos. Deixa eu te falar. A morte do Lázaro é um benefício social. Estou falando de maneira objetiva, tá? Porque existe, sim, um critério de bandidolatria no Brasil. Existe, já existia piadas, já havia aproximações, a mitificação do Lázaro, o homem que enganou a polícia. Existe, como o Paulo apontou aqui, a mitificação de ditadores sanguinários que matam em nome de um bem coletivo do mundo. Que são homenageados, sim, em congressação como Stalin, como Lenin. Ou seja, grandes e verdadeiros genocidas. Ou seja, existe um tipo de aproximação romantizada de um psicopata, sobretudo um psicopata que se coloca como político. Agora, tem essa razão. As pessoas que se beneficiaram da psicopatia do Lázaro, colocando, eventualmente, pra baixar o preço dos terrenos, utilizando dele, que era um psicopata assassino, que ele não exatamente se colocava à mercê do dinheiro que ele matava por prazer, essas pessoas que o colocavam como seu elemento de assassinato, são tão perversas, tão cruéis, são canalhas quanto o Lázaro. Ou seja, é uma psicopatia coletiva de uma autarquia, de uma burguesia que utiliza a psicopatia do outro pra defender a sua psicopatia, e eu volto a dizer, a psicopatia é a essência do mal. Uma pessoa ruim, sem caráter, como Lázaro, como Lenin, como Stalin, são essencialmente psicopatas. Só que tem alguns que são adorados por uma turba de gente.